Olá, quanto um pastor deve receber da igreja mensalmente para poder aplicar para o visto R1? Ok, não tem um salário mínimo para o pastor. Se ele ganha uma quantidade que é mais do que um salário mínimo, e quem sabe se eles dão um apartamento, comida, tudo isso, não vai ter problema. O imposto de renda tem que ser feito no fim do ano. E se ele ganha 30 mil, 15 mil ou 40 mil, não importa. Eles vão aprovar o caso no fim se ele receber um salário diretamente da igreja e ele trabalhou nessa categoria. É um visto comum, doutor Moisés, que é muito procurado. Era antes mais procurado do que hoje, mas nós já fizemos muitos casos de R1. Normalmente eu recebo casos que não dão certo com outros advogados, porque esse R1 não é tão complicado, mas eu penso que as pessoas não entendem o jeito para fazer isso. E mais importante, quando a pessoa recebe o R1, eles têm que saber que ele tem que trabalhar para essa igreja para dois anos e receber um salário, dinheiro, e tem que fazer imposto de renda. Se não, nunca vai poder receber o Green Card. Esse é o grande problema que eu recebo. Pessoas correm para o meu escritório com o papel de um outro advogado, foi negado, e quando eu leio tudo, não recebeu pagamento. Então é óbvio que não vai dar certo. Obrigado. 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 Obrigado.